Há ondas, meu bem, há ondas Há ondas, meu bem, há ondas Há ondas sem ser do mal E há ondas sem ser do mal E há ondas no teu cabelo E há ondas no teu cabelo E há ondas no teu olhar E há ondas no teu olhar A roupa do marinho, a roupa do marinho, não me levava no rio. Não me levava no rio, levava no mar alto, levava no mar alto. A sombrinha do marinho, a sombrinha do marinho. A sombrinha do navio, a sombrinha do batom. A sombrinha do marinho, a roupa do marinho, não me levava no marinho. Pelo cantar da sereia, se perdem os navegantes, se perdem os navegantes. Também eu ando perdido. Também eu ando perdido. Pelos seus olhos brilhantes, pelos seus olhos brilhantes. A roupa do marinho, a roupa do marinho, não me levava no rio. Não me levava no rio, levava no mar alto. A sombrinha do marinho, a sombrinha do navio. A sombrinha do barinho, a sombrinha do barco. A sombrinha do marinho, a sombrinha do marinho, não me levava no rio. Arrompado meu amor